Do Rio Paranã do Anamã, um dos afluentes do Solimões, aqui na Amazônia, é possível avistar o santuário de São Francisco do Anamã, Igreja Matriz. A cidade ribeirinha, com 8 mil habitantes, faz parte da diocese de Coari, no Amazonas. A festa do padroeiro São Francisco de Anamã é realizada de 24 de setembro e vai até o dia 4 de outubro. A devoção é forte nessa região. A cidade foi fundada devido a essa devoção, quando uma família trouxe pelas águas, em 1920, uma capela em honra ao santo. Os devotos pagam promessas de graças alcançadas, trazendo esculturas das partes do corpo que foram curadas. Cada fotinho dessa é o testemunho do relato que foi acontecido pelo milagre que foi recebido pelas pessoas. Cada fotinho dessa é um milagre. Cada fotinho dessa é um milagre. E testemunho também, escrito também. Padre Fabiano Kleber é missionário do Regional SUM, da CNBB, e atua na Amazônia. O sacerdote atende a 16 comunidades na área rural Ribeirinha e duas comunidades na cidade de Anamã. Aqui é o rio Paranã do Anamã, um dos afluentes dos solemões. Ele fica cheio mesmo por volta do mês de março até o mês de julho. Meados de julho ele começa a baixar. E aí no mês de outubro a gente já vê ele bem baixo. Então a escadaria que nós temos ali hoje, da balsa para cá, ela tem em torno dos 30 a 35 degraus. Hoje a gente consegue ver só seis degraus. Os outros já estão todos embaixo d'água. Então por volta ali de julho é que a gente já começa a contar quantos degraus estão baixando e a gente já sabe que o rio está realmente secando. E aí a gente já começa também a se preparar para o festejo de São Francisco aqui no santuário. A cidade segue o ciclo das águas e a partir de abril até julho só é possível andar pelo município em canoas. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior na Amazônia.